Salve, salve, galera! Tudo bem? E hoje a gente vai dar um rolê fotográfico por toda a extensão do Rio de Catanduva. Então, bora comigo! Roda a vinheta e vamos lá! Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Beto Gonçalvo aqui. Se é a sua primeira vez no canal, já aproveita, já se inscreve, já toca o sininho para você ser notificado dos próximos vídeos. Se você já veio de vídeos anteriores, é sempre uma honra ter vocês por aqui, meus amigos. E é isso mesmo, galera! Hoje a gente vai andar por toda a extensão do Rio de Catanduva. Toda a extensão aqui do Rio. Para quem não conhece, daqui foi o pontilhão que a gente fotografou a Cocã, que está aqui. Aqui está a Cocã. Esse pontilhão, ele passa aqui por cima do Rio. Se vocês lembram do vídeo, ele vai estar linkado aqui. É só dar uma olhada. Então, a gente vai seguir essa extensão aqui e eu vou mostrar toda a extensão de Catanduva. Ah, e sim, a GoPro está aqui e a gente vai usar ela também. Então, bora lá! Então, galera, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é a Prefeitura de Catanduva. Eu já tinha mostrado no vídeo da Cocã, mas vale mostrar para vocês agora. É a Prefeitura de Catanduva. Aqui do lado fica a Câmara Municipal. E a Prefeitura é essa aqui. Vamos fazer uma foto da Prefeitura. E da Câmara, de repente. E aqui do lado, tem o terminal rodoviário. Mas esse aqui não é o terminal de ônibus. Não é o rodoviário. Não é o rodoviário. Eu falei besteira. Não é o rodoviário. É o terminal de ônibus da cidade. Aqui são todos os circulares que andam pela cidade. Não sei. Acho que aqui vocês vão conseguir ver. É muito difícil de pegar a Prefeitura inteira. Eu tenho que voltar um pouco. Se eu quero pegar a Prefeitura inteira. Eu consigo pegar ela melhor aqui. Aqui de frente. Vocês estão vendo? Ela dá uma placa da Prefeitura aqui. Vamos dar uma fechada. Esperar a polícia sair dali. Polícia da Guarda Municipal. Enquadrar essa árvore aqui do lado. Estão vendo? Eu já tenho algumas fotos da Prefeitura. Mas é sempre bom. Vocês viram o carro que apareceu aí no cantinho, né? Agora o sinal fechou aqui atrás de mim. Tá aí. Vamos lá. Vou fazer uma foto da Câmara Municipal. Eu já trabalhei muitos anos como repórter em Catanduva. A foto da Câmara eu tenho várias, cara. Aqui. Para quem gosta das árvores inteiras, aqui fica melhor. Vou fechar mais um pouco. Passou. E aí, aqui, como eu disse para vocês. Aqui é o terminal da cidade, né? Terminal de ônibus da cidade. Ali na frente, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Ali na frente é o Fórum Municipal. Vocês podem ver que é tudo muito próximo, né? É tudo muito perto. Aqui as coisas. Ali, ó. Onde está aquele ponto de ônibus. Estão vendo aquele ponto de ônibus ali? E naquele ponto de ônibus, a gente tem uns comércio ambulante, vamos chamar assim, né? Alguns poderiam chamar de camelô, caramba, mas é comércio ambulante, né? São vários boxes. Então vocês compram muita coisa, muitos brinquedos, muitos jogos e muitas coisinhas aqui. Nesse comércio aqui. As partes principais de Catanduva, elas ficam muito restritas à linha do rio, saca? Se a gente for próximo do rio, a gente tem as saídas, lógico, pros lados, que é onde você tem uma boa parte do comércio, mas as partes principais, assim, se você baldear o rio, ou se você seguir a trilha do rio, tanto pra ir quanto pra voltar, vocês vão encontrar muita coisa, mas muita coisa mesmo. Essa aqui eu acho que é uma das melhores vistas de Catanduva, né? Ali a gente... Vou abrir um pouco. Buscar no Zoom. Aqui é o Fórum Municipal, como eu tinha falado pra vocês. Fórum Municipal de Catanduva. A entrada é pelo lado de lá. Então, galera, essa ponte aqui, ó, ela sai na frente do shopping. Esse M aqui é o shopping de Catanduva. É o M de McDonald's, né? Pra quem conhece, o Makudorado, em japonês. Mas, vamos seguir. Vamos seguir aqui e vamos fotografar. Vamos fotografar essa ponte aqui, né? Essa ponte eu já fotografei algumas vezes também. É um lugar bem, bem legal de fotografar. Podem ver? Ó. Tão vendo? Seria melhor não ter aquela árvore ali, né? Porque aí eu pegaria o M, mas não rolou. A árvore na frente eu não consigo arrancar. Não tem esse poder, esse poder de controle das árvores da cidade, né? Não consigo fazer isso. Gostaria? Não, não gostaria. Honestamente, não. É muito trabalho. Ah, aqui, ó, galera, desse lado de cá, a gente tem a linha do trem, né? Eu pretendo uma hora fotografar o trem, talvez à noite, aqui em Catanduva. Mas, aqui eu já fiz algumas fotos. Inclusive, tem um vídeo de teste do tripé da QNF, que eu faço numa pracinha que tem aqui. E tem um vídeo com o Vini também, que eu faço aqui. Ó. 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 Aqui, ó, porque que eu vim por esse lado, tão vendo? Eu tenho essa trilha aqui. Ela vai morrer ali na frente, mas vale a pena. Vou fazer uma fotinho aqui. Vocês sabem que eu gosto de fazer fotos das pontes, das ruas, e... Acho que nesse caso aqui, sempre vale. Aqui, ó, o shopping. Tá vendo? Aqui no ônibus. Shopping de Catanduva. Alguns chamam de galeria. Porque ele é um piso só, muito parecido com o shopping Center Norte, em São Paulo. Galera de São Paulo, me corrija se eu estiver enganado, mas, se eu não me engano, o Center Norte é um shopping único, é um shopping de um andar apenas, né? Ou de um... De um pavilhão. E... É a mesma coisa que o shopping aqui de Catanduva. Só que em proporções muito menores. O shopping de Catanduva é muito menor do que o Center Norte. O Center Norte, se eu não me engano, são quatro ou cinco galpões, né? Quatro ou cinco pavilhões. Ou... Espaços. Enquanto o de Catanduva é um só. Grande, poucas lojas de Catanduva. Catanduva tem muitas lojas fechadas no shopping hoje. O governo, o congresso, o governo da cidade, né? O comércio da cidade, melhor dizendo, tá bem... Tá bem deficitário. Tem muita coisa fechando. Mas aí a gente entra em fatores políticos que não vem ao caso no canal. Não. Aqui... É... Essas árvores aqui, estão vendo aqui? Essas árvores, galera, que estão secas. Elas... Quando elas estão floridas, elas ficam muito bonitas, assim. E essa trilha fica muito bonita, muito atraente. Né? Aqui do nosso canto a gente tem... Uns banquinhos de descanso, pra galera poder descansar. Na primavera eu prometo mostrar pra vocês... Esse caminho com flores, tá? Porque a gente tá no outono, né? E aí, naturalmente, as folhas secam. E as árvores ficam bem feias. Galera, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Eu comprei a... A faixa de peito e comprei a faixa de cabeça. Coloca aí nos comentários se vocês acham viável fazer um vídeo com a faixa de peito. Com a faixa de cabeça. Pra gente ter uma outra ideia de câmera. Ou uma outra ideia de ângulo de câmera. Então, deixa aí nos comentários. Que vai ser bem interessante. Saber o de vocês. Se vocês acham viável isso ou não. Galera, aqui... Né? A gente veio daqui, né? A gente veio daqui. Agora aqui a gente tem duas opções. Seguir por aqui, dar a volta e sair lá na avenida, que é pra onde a gente vai. Ou fazer o caminho mais curto. Ir por aqui. Eu vou optar por aqui. Porque é aí que eu vou mostrar um negócio pra vocês. Tá? Porque ali a gente tem aquela pracinha ali, tá vendo? Aqui, galera, se eu seguir reto o rio, nesse sentido aqui, a gente vai sair em outros bairros de Catanduva e no conjunto esportivo, né? Na cidade, onde tem inclusive uma rampa de skate. Mas a gente vai seguir a avenida. Então, a gente vai pra esse sentido aqui. Seguindo a avenida. Tá? É... Mais aqui, ó. Um pouquinho aqui das coisas aqui de Catanduva pra vocês. Pegar aqui. Dar uma fechada. Aqui, galera, é o final, ó. Tá vendo? A gente veio por aqui, né? E aqui é o conjunto esportivo. Aqui é o conjunto esportivo que eu falei pra vocês. Tá vendo? É nessa região aqui, ó. Se a gente entrar lá. O conjunto esportivo foi as fotos que eu fiz de Halloween com o Vinícius. Dá uma olhada nos vídeos anteriores do canal. Que tem ali o vídeo do conjunto esportivo, né? Chama Halloween. E a gente mostra um pouco do conjunto. Aqui, como eu disse pra vocês, se eu mudar e seguir reto esse córrego, a gente vai sair num outro lugar da cidade. É uma cidade teoricamente grande. São 120 mil habitantes. Se não me falhe o IBGE. A maior cidade da região aqui chama São José do Rio Preto. Que, inclusive, tem o aeroporto que a gente vai pra quando você vai pra São Paulo ou algum outro lugar do país. Aqui, ó, essa pracinha. Eu vim aqui pra mostrar essa pracinha pra vocês. A gente pode ir por aqui, eu não vou. Ou a gente pode ir por aqui, porque eu acho mais bonitinho. Aqui tem muitos ensaios de casal, coisas do tipo. A galera faz bastante aqui ensaio. Mas vamos por aqui. Ah, aqui é o Corpo de Bombeiros da cidade. Essa avenida que a gente vai seguir... Antigamente, nas épocas do Betão de balada, hoje o Betão é um velho, eram aqui as principais baladas da cidade. A gente tinha um barzinho de rock de um lado, a gente tinha um barzinho um pouco mais genérico, com todos os outros tipos de som, do outro lado. Hoje em dia a gente tem um bar sertanejo e uma estação blues que toca ainda as mesmas músicas de antigamente. Um pouco passado, talvez. Mas aí é de cada um, né? Então, e a gente vai seguir reto aqui a avenida, a gente vai seguir essa avenida reto até o último vídeo da GoPro. Então, bora lá! Vou fazer uma fotita. Vou fazer uma fotinha aqui. 24, vamos abrir um pouquinho. Aqui tá feio, né? Aqui tá bem feio, na verdade, a praça. Então, não vale a pena. Isso é interessante vocês também saberem quando vale ou quando não vale a pena fotografar. Tá? É... É muito válido e é muito importante vocês terem essa decisão. Os barzinhos que eu tinha dito pra vocês, aqui nesse canto, onde é esse bar aqui, esse vó... Não sei se vocês vão conseguir ler. Vó Luzia, do lado do João Bolão, automóveis, é... É um barzinho sertanejo. Tá? E aqui, no canto esquerdo de vocês, no canto esquerdo da câmera, é o Estação Blues, que é o barzinho de rock que eu comentei pra vocês. Ali na frente um pouco, a gente tem a frutaria da cidade, que já fez muito mais sucesso. Hoje em dia, foi uma das primeiras frutarias que Catanduva teve. E hoje em dia, é normal. É uma frutariazinha normal, igual todas as outras que a gente tem aqui na cidade. Não é muita coisa. Não. Catanduva não é uma... Uma coisa que os comércios são... Nossa! Quanto comércio! Mas vale a pena, assim. É uma cidade... Como eu disse, é uma cidade pequena, mas é uma cidade que é muito receptiva com os seus visitantes. T Celsius. Tchau! 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 Tchau!! Tchau! Tchau! Aquela ponte ali na frente, tão vendo? Aquela ponte ali na frente é bem legal de fazer foto Dá pra pegar toda a amplitude da avenida Uma outra hora eu faço uma foto ali de cima Pra vocês Alguns de vocês podem perguntar Nossa, Beto Catanduva é tão pequena que você conhece a história toda da cidade? Não, galera, é que assim Eu trabalhei um tempo no jornal local E eu conheço um pouco da história E por ter vivido muitos anos em Catanduva É natural que você conheça um pouco da história do teu município Principalmente pra quem mora em cidade pequena As histórias das cidades pequenas É algo que fica marcado Porque a gente ouve muito desde criança A gente ouve nossos avós A gente ouve nossos familiares contando E antigamente isso era muito forte E outras cidades não eram tão desenvolvidas quanto são hoje Catanduva, apesar de ser uma cidade pequena É uma cidade que querendo ou não se desenvolveu um pouco Não tanto quanto outras cidades Como, por exemplo, eu falei pra vocês Rio Preto Que é a grande cidade da região Uma batidinha aqui Catanduva é normal Essas batidas Tenho muitos amigos que Muitos amigos não Tenho muitos conhecidos Que já atravessaram essas Esses guardrails aqui E mergulharam no rio Então Que a galera vem chutada Tá vendo? A galera dessas avenidas aqui Essas ruas Chutadas que é o cão E aí, meu irmão Pra cair é dois minutos Aqui a galera dando aquela geralzinha Né? Galera dando aquela geral nas árvores Porque tava precisando Ali é o... Da onde a gente tá vindo E como eu disse pra vocês A gente vai seguir até lá Que o nosso vídeo Ele começou exatamente aqui Foi aqui que o nosso vídeo Da GoPro Começou Né? Então a gente vai encerrar ele A gente vai encerrar ele ali Aonde o outro vídeo Da GoPro começou E é isso, galera Encerrando aqui Chegando aqui no final Onde o vídeo da GoPro começou, né? Ele começou exatamente aqui E... Encerrando aqui o vídeo Quero saber se vocês gostaram Desse tour Se vocês gostaram desse vídeo Se valeu a pena pra vocês Se vocês curtiram É... Se vocês quiserem ver o vídeo Com a GoPro na cabeça Deixa aí nos comentários Né? Me ajuda a pagar a GoPro Tem o Pix aí aparecendo Me ajuda a pagar a GoPro Que eu preciso pagar o Brunão Né? É... Pra trazer mais conteúdos assim Pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado Espero muito que vocês tenham curtido o vídeo É... Compartilhe o vídeo se vocês gostaram Né? Manda pra amigos Pra conhecidos Apresentando esse tour Aqui pela cidade de Catanduva Através do Rio No vídeo da GoPro Como eu disse pra vocês O Rio continua E a gente vai sair A gente vai pra fora da cidade Eu não vou seguir esse caminho Porque é longo E não caberia no vídeo Eu acho que o vídeo ficaria muito longo E perderia o interesse pra vocês Mas... É isso Espero mesmo que vocês tenham gostado Espero mesmo que vocês tenham curtido Um grande beijo Um grande abraço Valeu!